Olá, boa tarde pessoal, estou aqui com mais um vídeo, espero que vocês curtam, convido vocês a ficar até o final para ver esse bolo que eu vou realizar aqui e faço outro convite a você que não está inscrito aí no canal, se inscreve aí, são muitos vídeos esperando por vocês. E esse vídeo será de papel arroz e é papel arroz especial e é feliz aniversário, então vamos lá aplicar o papel arroz. O papel arroz é necessário que a gente recorte ele no momento da utilização, que o chantilly nosso seja branquinho, principalmente com essa imagem que eu estou aqui, né, que é uma imagem que é clarinha, então o papel arroz ele vai absorver toda a umidade. Papel arroz especial não precisa de gel, geleia de brilho, vocês podem ver que eu estou tocando no papel todo aqui, ó, eu não recorto aqui a lateral porque eu vou fazer um desenho, né, com um bico, vou fazer uma pitanga, vou fazer um babado, então vai segurar por ali. Eu não recorto porque se eu recortar aqui a imagem ficará menor do meu bolo, né, o desenho, então eu quero que a imagem fique maior, então eu não recorto ali e uso trabalhar por cima do branquinho. E olha aí pessoal, nosso papel arroz aqui já desenrugou, tá, totalmente desenrugado, olha ali, ali eu fui passar o tchum, tá, prontinho, tá, papel arroz já está desenrugado e vamos ao trabalho com o bico no bolo agora. E para dar aquele charme aqui no bolo, 402 aqui na nossa lateral. Não vou fazer o babado, eu só vou pegar, vou colocar ele aqui na base e vou subir fazendo aquele babadinho só. Vamos deixar um bolo branquinho, mas todo trabalhado no bico. O 402 é um bico que faz um trabalho lindo, ó. E assim a gente vai fazer em toda a nossa lateral. Vem aqui, ó. Deixa eu ver se tá pegando. Puxo pra cá. É um bico que não se utiliza muito chantilly. É um bico econômico de chantilly. Aqui eu estou limpando também o meu bico, né, pra que ele fique bonito na hora de deslizar aqui no bolo. E esse barulho é da régua, viu pessoal? E vamos terminando aqui, ó. É rapidinho. Prontinho. E vamos de babado na parte de cima também. Pessoal, 402, vou fazer babado aqui. Pra quem não viu ainda, ele fica encurvadinho assim pra baixo, tá, ó. A pontinha voltada pra baixo, o número voltado pra cima. E vamos fazer o movimento em zigue-zague, ó. Muita gente chegando no canal, então às vezes não viu ainda. E assim eu também já vou prendendo aqui o meu bolo, o meu papel arroz no bolo. E olha aqui rapidinho. Que graça que fica o bolo. Olha a delicadeza que a gente deixa o nosso bolo. E agora vamos de flores. Pra enfeitar esse bolo. E olha aí, pessoal. Aqui ao redor do bolo eu vou fazer flores com bico russo. Olha o bico que eu vou estar utilizando. Deixa eu fazer assim, ó. Deixa eu fazer assim, dá pra vocês verem, ó. Vai ser o bico rosinhas. É esse bico aqui. Faz umas rosinhas lindas aqui no bolo. E eu vou mostrar aqui pra vocês. Estão apenas com chantilly, tá. Então eu vou fazer aqui na voltinha aqui do bolo, tá. Então a gente coloca aqui em pé, ó. E sobe. Coloca em pé e sobe. A hora que parar de grudar, eu vou e eu limpo, tá. Até que ele não pare, eu vou aqui fazendo as rosinhas, ó. Aqui eu vou dar uma ajeitadinha. Ela quis desunir ali. Às vezes vamos dar uma aberturazinha, né. E olha só as nossas mini florzinhas. As nossas mini rosinhas. Que lindas que fica. Bico russo. É uma delicadeza. Estou fazendo branquinhas. Pra acompanhar aqui a flor aqui, ó. E olha lá, pessoal, como que ficou lá. E vou fazer aqui também, valeu? Eu vou acertar algumas pra cá, ó. Vou colocar mais alguns aqui pro meio. E aí eu vou fazer outro arranjinho desse lado também. Eu vou colocar um pouquinho mais pra cá. E vou fazer um arranjinho aqui nesse canto também. Limpando a pontinha. A gente vem aqui com o bico, ó. E acerta aqui, ó. Elas não são grandes não, viu, pessoal. São florzinhas pequenas. De bico russo. Olha lá. Elas não são... Não ficam grandes não, tá. E agora vamos enfeitar aqui o nosso bolo com as folhas, né. E olha aqui, pessoal, como que ficou aqui as nossas florzinhas. Tá. Eu deixei branquinhas pra deixar o bolo, assim, bem branquinho. Agora eu vou completar aqui com as folhinhas verdes, né. Vamos dar um charme aí no nosso bolo. Mensagem bíblica. Tá assim, dá pra todo mundo ver. Olha lá. Olha que linda que fica. Vocês podem perceber o quanto são pequenininhas, né. Mas tem a delicadeza. E vamos folhas, pessoal. Ficam por conta do bico 366 da Wilton. O verde aqui é a bandeira. Mas eu vou fazer folhas bem pequenininhas, tá. Ó. Então, eu só vou encostando, ó. E fazendo elas pequenininhas, né. Senão não vai ficar bonitas aqui. Já que o bico russo também são folhas bem... São as rosinhas pequenininhas, né. Então, a gente vai fazer, assim, algo bem delicadinho. Vou colocar lá por dentro também. Deixa eu baixar aqui pra vocês verem. Aqui, ó. Vou colocar aqui também, ó. Pronto. Ela não gruda também, né. Vou colocar algumas aqui também. Pronto. E agora, vamos de pérolas. Essa é a daquela delicadeza mini pérolas. Eu vou colocar elas aqui, ó. Espalhadinhas aqui em cima, ó. Deixa super delicadinho. Elas são pequenininhas. E tem um brilho. São passadas no pó de decoração. Aí é de preferência de vocês. Eu vou colocar só nas partes de cima, né. Senão, aqui embaixo, não tem onde pôr. Às vezes, eu jogo até por cima das rosinhas de bico russo. A gente espalha aqui na frente do bolo. Olha aí, pessoal. Mais um bolo aí finalizado. E vou mostrar pra vocês. E olha aí, pessoal. O bolo aqui finalizado. Olha as florzinhas de bico russo. Elas são pequenininhas mesmo. Não são flores que ficam grandes, não. Mas ficam bem delicadinhas, né. Pessoal, muito obrigada a todos que ficaram, curtiram, deixaram o seu like pra ajudar o canal. E até o próximo vídeo, pessoal. E até o próximo vídeo, pessoal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Legenda Adriana Zanotto